...desse momento na tapioca, que é o Momento Pet. Então, a Vaçoca tá dando um passeio por aí, tá bebendo água por lá. Coloca a vinheta pra gente. Momento Pet, deixa eu ver. Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre. A casa é sua. Vamos, Lesa. Vamos só ver o que a nossa equipe separou pra gente. Parece que é bem divertido. Tem áudio, tá? Pode rodar. Eu vou arrumar a peruca dessa pra você. É não, eu vou arrumar. Você não quer. Não quer. Ela não quer a peruca. Tá bom. Você não quer. Você não quer uma peruca daquela. Não quer, certeza? Não quer. Tá bom. Então tá. Gente, seguinte. Vocês conhecem o Espaço Mais Pets na Veste Casa. Totalmente dedicado ao seu pet. Fui lá visitar. Eu, Paçoca Tapioca. Você encontra uma variedade sensacional de produtos de higiene. Ração com qualidade. Preço de fábrica. Olha o exemplo desta ração. Coloca aí. Ração Premium. Especial Dow Dog. Sênior. É, pros mais velhinhos. 15 quilos de ração. De R$ 99,90. Sério. A Veste Casa tá superando aqui. Por R$ 79,90. 15 quilos de ração. Tá de brincadeira. É impressionante isso. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Tem ideia do que é isso? Proteínas naturais que facilitam a digestão. Ameniza aquele cheiro ruim das fezes. Além disso, deixa seu amigão mais forte, mais saudável. Na Veste Casa Megaloja, a ração não passa por intermediários. Ela chega muito fresquinha pro seu amiguinho. Conheça esse e outros produtos acessando o site vestecasamegaloja.com.br Clique na seção Pet Shop. Veste Casa Megaloja. Tem tudo pra sua casa. Tem tudo pro seu pet. Tem tudo pra sua família. Vira a câmera um pouquinho pra cá. Vem cá, me acompanha, me acompanha. Não mostra, tá? Vou deixar isso pra amanhã. Atrás desse sofá, aqui ó. Pode abaixar um pouquinho aqui. Abaixa aqui. Atrás desse sofá, fica o banheiro do paçoque da tapioca. É o tapetinho deles, que eu compro lá na Veste Casa. Amanhã eu vou mostrar pra vocês uma ideia que eu tive muito legal. Que eu combino esse tapetinho maravilhoso da Veste Casa com outro produto que eu comprei lá. Amanhã eu mostro. Combinado? Passa lá na Veste Casa. Tem muitos produtos legais pra você. Deixa eu ver a imagem lá da Paulista.